Arnaldo Soares da Silva, vulgo índio, é o camisa 10 do crime. De acordo com as informações, ele foi preso por policiais do 8º Distrito Policial, acusado de praticar vários assaltos, roubos e furtos, principalmente aqui, no Mercado Público do Diceu 1, que fica na região sudeste de Teresina. Várias pessoas foram até a delegacia relatar que foram vítimas de assaltos praticados por índio. Os policiais efetuaram a prisão dele. Só que chegando lá na delegacia, os policiais descobriram que índio é um fugitivo da polícia. No ano de 2014, ele matou um desafeto aqui na cidade de Teresina. Agora, ele vai ser encaminhado também para a delegacia de homicídios. Como conta o delegado Marcelo Leal. Ele já é um sujeito com vários crimes, já responde a vários crimes, e a gente estava investigando ele por conta de alguns roubos ocorridos aqui, principalmente aqui na região do Mercado de C1. E hoje tivemos essa grata surpresa de, ao abordá-lo e trazê-lo aqui para a delegacia, descobrir que é um mandato de prisão em aberto, né? E como já passou o período eleitoral, pós-eleitoral, a gente já pode cumprir os mandatos de prisão. E ele tem um mandato de prisão aqui da segunda vara criminal, referente a um homicídio ocorrido no ano de 2014, em que foi vítima a pessoa de Iranilson Silva das Neves. Não estou defendendo nada não, o homicídio que eu tinha, eu apaguei tudinho. E você matou quem? Não, eu matei mesmo se fosse o final morrinho mesmo, baixo satélite. Por que você matou o rapaz? Não, eu queria me derrubar também. Desaféria? Com certeza, atrito. E após então praticar um crime de homicídio, você aqui na região do Liceu, venha praticando assaltos, roubos, para sustentar o seu vício de drogas. Não, senhor, que o meu vício mesmo é só bebida, só bebida, só bebida, não uso droga não. Você teria coragem então de olhar aqui para a lente dessa câmera e desafiar qualquer pessoa que tenha sido uma vítima ou testemunha de algum roubo ou assalto praticado por você a vir aqui no oitavo distrito testemunhar contra a sua pessoa? Rapaz, no momento eu não vou levantar a cabeça, não, mas se quiser vir, pode vir, que nós conversamos na frente. Você desafia então? Com certeza. Com imagens de Cipriano Alves, Chico Filho, na Mira da Notícia.